Hoje, a felicidade chegou. Tudo bem com o senhor? Tenho essa alegria aí. Agora ficou bom, né? O senhor é a pizza, esfirra, esfirra, né? É só esfirra. Ah, jóia. Maravilha. Trabalhando, mano, nós trabalha feliz. Ah, é, aí a felicidade continua, né? A felicidade continua. Não pode parar. Peraí que eu vou cá. Deus abençoe, uma boa noite pra você, que Deus ilumina vocês. Amém, muito obrigado. A vocês também, uma ótima noite, um bom apetite. Obrigado. Valeu. Cada vez mais pra você, que Deus tenha o seu caminho aí. Valeu, Deus abençoe. Que nós precisamos dele, né? Amém, amém. A felicidade não pode parar, graças a Deus. Não, graças a Deus, licença. Valeu, estamos aí. Agora chegou, a felicidade chegou. Você é a pizza? Olha, ficou fraca, tô na sua chave. Aqui, ó. Chegou a alegria do meu meio. A felicidade. Deixa eu dar primeiro, ó. É, é verdade. Deixa eu só dar uma coca primeiro. Será que é dinheiro? Sim, então. Vou pegar. 52, né? Sim. Aí, moça, eu acho que é melhor segurar no meio. Essa caixinha é fraca. Conseguiu? Quer que eu segure a coca? Ou você quer que eu... Espero que você... Vai lá, vai lá levar a coca. Não é? Quer que eu... Ah, vai lá... Vou pegar... Agora sim, agora vai estar em segurança Obrigada, vou te levar Chegou, a felicidade chegou Olha a pizza Boa noite, meu amigo Está esperando a pizza? É Cleiton, isso mesmo É com cena 61 Demorou muito, Cleiton? Demorou nada, rapido Cuidado, é isso A felicidade aqui é ligeira Muito obrigado O seu já está certo, já, né? Essas são as melhores entregas ainda Valeu, Deus abençoe Muito obrigado, tchau, tchau Chegou A felicidade chegou Olha a pizza Tudo bem? Está esperando a pizza? Maravilha O meu amigo, sua já está certa, já, né? Maravilha, essas são as melhores Aqui está, meu amigo Muito obrigado, Deus abençoe Demorou muito? Não, não Primeiro também Uma ótima noite, bom apetite Valeu Valeu Bem, chegou A felicidade chegou Mas é mesmo Porque o cara Já estava acostumado Daquele jeito Já estava no esquema, né? Demorou muito, velho? Não, foi rápido Maravilha Muito mais rápido Do que o que eu falei É porque a felicidade Que está na mão Aqui tem o troco Em fogo Tinha que mandar R$8 Aqui está, man Show de bola, hein? Aqui Agora sim Meu brother Deus abençoe Uma ótima noite Tudo bem, meu amigo Está esperando a pizza? Isso Chegou A felicidade chegou É o seu cartão? Isso Demorou muito? Não É débito Débito Só um minutinho Aqui está, meu amigo Muito obrigado Agora sim A felicidade está completa Deus abençoe Uma ótima noite Bom apetite Valeu